Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha bem rapidinho compartilhando com vocês a minha experiência aqui com essa água micelar da Chandelle. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência, antes de eu começar a falar aqui sobre essa água micelar da Chandelle eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Se por acaso vocês já usaram essa água micelar da Chandelle, comenta aqui abaixo também qual foi a sua experiência, como que ela se comportou na sua pele, você gostou, se você não gostou, comenta aqui abaixo pra gente poder se ajudar, né? Compartilhar as nossas experiências e se ajudar aqui no canal também. Eu confesso que quando eu fui comprar essa água micelar da Chandelle, eu comprei mais essa água micelar pra testar porque eu vi muita gente, muitas blogueiras, muitas meninas fazendo resenha dessa marca da Chandelle e eu não tinha nenhum produto, nada da Chandelle que eu tinha testado pra ver se é uma marca legal. Então eu resolvi comprar essa água micelar da Chandelle mais por isso, pra testar mesmo, porque eu vi que muita gente estava comentando sobre essa marca. Então eu resolvi começar a testar os produtos da marca com essa água micelar. A água micelar, gente, ela é uma água muito legal pra nossa pele, principalmente pra quem tem pele oleosa, porque ela tem multi benefícios, né? A água micelar serve pra bastante coisa, então eu gosto de sempre ter tanto tônico como água micelar no meu kit de skincare para pele oleosa. Então a água micelar, ela tonifica, ela limpa, ela purifica, ela dá ação refrescante. E essa aqui, vamos ver o que essa daqui promete, né? Da Chandelle. Fala assim, água micelar da Chandelle, fala que é pra face, pros lábios e pros olhos. Eu não uso ela nos olhos, nem uso ela nos lábios, eu só uso essa água micelar da Chandelle mesmo no meu rosto, tá? E eu não uso ela pra tirar a maquiagem, porque ela não é bifásica. Mas ela, aqui, fala que serve pra tirar a maquiagem, mas eu não uso. Eu gosto de usar uma, eu tenho outra água micelar que é bifásica, que tem um olhinho, sabe? Então essa sim eu uso pra tirar a minha maquiagem. Essa aqui eu uso mais na etapa da manhã, quando eu acordei, que o olho tá com um pouco, que o rosto tá com um pouco de oleosidade. Então antes de eu lavar o meu rosto, eu uso ela antes de lavar o rosto. Eu aplico ela com algodão, tiro o excesso de oleosidade do meu rosto, aí eu lavo o meu rosto com um sabonete normal e sigo com a minha rotina de skincare. Então eu uso ela dessa forma. Então eu resolvi compartilhar com vocês essa forma como eu uso, tá? Então o que ela promete? Limpar, hidratar, tonificar, refrescar, equilibrar e demaquilar. Perceba que o demaquilar tá lá no final, né? Porque ela tira a maquiagem, mas o ideal mesmo é você tirar a maquiagem com produto bifásico. Que tem um pouquinho de óleo que ajuda a retirar o excesso de maquiagem mesmo. Eu paguei nessa água micelar, gente, R$6,30. Um valor super baratinho. O produto tem 100... essa embalagem tem 120ml de produto. Então preço muito, muito barato. E já falo aqui no início do vídeo que o custo-benefício é muito bom também. Porque é um produto barato e com uma qualidade legal. Uma qualidade ok. Eu gostei dessa água micelar da Chandelle. Aí aqui fala no rótulo, né? A água micelar Chandelle foi desenvolvida especialmente para promover a limpeza das impurezas da pele. Sua fórmula equilibrada proporciona purificação e suavidade desde a primeira aplicação. Aí fala no modo de uso. Aplicar no rosto sempre que necessitar retirar a maquiagem, limpar a pele e tonificar. Não é necessário enxaguar, tá? Então eu lavo o rosto porque é a forma como eu uso na minha rotina, né? Eu acordo de manhã e gosto de tirar o excesso de oleosidade como é. Mas ela pode ser aplicada depois. Tanto que às vezes quando eu vou fazer maquiagem no meu rosto, tipo... Se eu acordei de manhã e já fiz a minha rotina de skincare e eu vou fazer maquiagem à tarde... Eu não lavo o rosto para fazer maquiagem porque o meu rosto está limpo, né? Teoricamente está limpo. Mas aí eu venho com essa água micelar com algodão e tiro o excesso de oleosidade da minha pele. Então é assim que eu uso ela na minha rotina. E eu vou mostrar para vocês, eu compartilhar para vocês. Eu usando ela na minha rotina de skincare pela manhã. Eu geralmente sempre uso ela pela manhã. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês como que eu uso essa água micelar da Chandelle na minha rotina de skincare. Porque é de manhã, agora é de manhã que eu estou gravando esse vídeo, esse takezinho para o vídeo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, da resenha dessa água micelar da Chandelle, eu praticamente uso essa água micelar quando eu acordo de manhã. Assim que eu acordo pela manhã, antes de lavar o rosto eu passo essa água micelar no rosto. Aí daí é que eu vou lavar o meu rosto. Então eu vou compartilhar com vocês. E também uma outra forma que eu uso essa água micelar é na hora da maquiagem. Por exemplo, hoje eu vou fazer isso dessa forma. Eu vou passar agora junto com vocês, antes do skincare, antes de lavar o rosto, antes de fazer o tratamento no meu rosto. E depois eu vou fazer a maquiagem só mais tarde. Agora são 9 horas da manhã. E eu vou fazer a maquiagem lá para umas 11 horas, mais ou menos, sabe? Lá para as 11 horas eu vou fazer uma maquiagem, né? Então já vai ter passado algumas horas que eu lavei meu rosto, que eu fiz o meu skincare. Para não lavar o rosto de novo, aí eu vou usar a água micelar da Chandelle antes de começar a maquiagem. Então é dessa forma que eu uso, eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Vou pegar um algodão para passar no meu rosto antes de lavar o rosto, antes do skincare. Vamos lá. Prontinho. Feito isso, eu sigo com a minha rotina de skincare normalmente, que é eu vou lavar o rosto com esse sabonete da NYX. E depois eu vou aplicar a vitamina C, porque é de manhã. Então, é isso a minha rotina de skincare com a água micelada chandelle. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês a minha rotina antes da maquiagem usando essa água micelada chandelle, tá bom? Bora lá. Prontinho, gente. Já se passaram duas horas, desde a hora que eu compartilhei com vocês a minha rotina de skincare pela manhã. Agora eu vou fazer minha maquiagem e eu vou retirar o excesso de oleosidade da minha pele com essa água micelada chandelle. Vou pegar o algodão e vou umedecer o algodão com a água micelada chandelle e vou aplicar no meu rosto antes da maquiagem. Então, é um efeito muito, muito legal. Eu amo usar essa água micelada dessa forma, dessas duas formas. Essa água micelada chandelle. Dessas duas formas do meu rosto. Estou amando. Eu vou retirando todo o excesso de oleosidade. Ela dá uma sensação de refrescância na pele, sabe? Bem gostosa. Dá uma revigorada na pele. Dá uma purificada. Ó, você está dando pra ver aí no algodão? Mesmo a minha pele estando limpa, né? A poluição. Então, vai acumulando na pele da gente. Então, antes da maquiagem, eu gosto de retirar esse excesso de oleosidade e poluição que fica no rosto. Que vai se acumulando no nosso rosto, sabe? Antes de fazer maquiagem, eu amo. Então, é isso. Essas duas formas que eu uso a água micelada chandelle. Vocês viram aí, gente? Eu compartilhei com vocês, né? Como que eu uso essa água micelada. Então, aqui, pra dar o feedback final pra vocês, pra bater o martelo aqui, vale sobre a pena essa água micelada chandelle. Preço acessível, custo-benefício maravilhoso, custo-benefício muito, muito bom. Que bom que as marcas, essas marcas mais acessíveis, essas marcas mais populares, estão fabricando produtos pra skin care, né? Essas marcas de chandelle, fens, unimakeup, são marcas de produtos de maquiagem. Eles estão fabricando produtos pra limpeza da pele, pra tratamento da pele. É muito legal, porque fica com preço acessível. Essas marcas têm uns preços acessíveis pra quem quer lançar mão de produtos de skin care, que não tem tanto dinheiro pra investir assim. Essas marcas, bem legal a proposta delas, com esse preço acessível e com produto de qualidade também. Então, fica a dica aí pra vocês de uma água micelada, muito, muito boa, com preço muito bom também. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de coração que vocês tenham ajudado aí com alguma informação ou com alguma inspiração aí, uma indicação de uma água micelada baratinha pra rotina de skin care de vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.